Chega sexta-feira, ela vai descer do salto Chama as amigas pra fechar no paredão A tropa inteira concentrada na maldade Esperando o momento que ela faz a posição Chama suas amigas, chama suas amigas agora aí ó Chama suas amigas, só as talentosas Ação do solinho, quero me representar Bota o buco pra balançar 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 Chama suas amigas Bota o buco, que é isso? Bota o buco pra balançar Bota o buco pra balançar O que é melhor da senhora? Já balançou o buco com a dama e o GG? Então, bota o buco pra descer Bota o buco Arra, 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 chama sua Bota, arrepiou, bebê, esquece Bota o buco pra descer Bota o buco pra descer Bota o buco pra balançar 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 A tropa inteira concentrada na maldade Esperando o momento em que ela faz a posição Chama suas amigas, sou as talentosas Ao sul do solinho eu quero ver representar Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar Bota o bumbum pra balançar A mãe tá on, papai Chama essa Anadawa, Anadawa, Anadawa Como é que ela disse pra minha dama? Já balançou o bumbum com a dama e o GG Bota o bumbum pra descer Vai, 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 vai Bota o bumbum pra balançar 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 Chama suas amigas, chama suas amigas, vai Chama suas amigas, sou as talentosas Ao sul do solinho eu quero ver representar Bota, bota, bota Fortaleza faz barulho pra lã na dama Por gentileza